47 mais 38. 85. 85 menos 57. 28. 28 dividido por 4 mais 213. 220. 220 dividido por 11 menos 17. 3. 3 mais 18 vezes 5 mais 64. 169. 169 menos 133 dividido por 9 mais 59. 63. 63 dividido por 3 mais 19 vezes 5 mais 133. 333. S com flexo HCILC. Estigma. AMGTSR. Jurisprudência. AICNS com flexo DURPSIRUZ. Conciso. OSCNAC. Resignação. OTCGN, G, I, S, E, R. Disruptivo. O, V, I, T, P, U, R, S, D. Receoso. O, S, O, S, O, S, E, R. Alicerce. S, E, C, I, C e L, A. Elucidar. R, A, D, I, C, U, L, E. Reiterar. R, A, E, G, T, I, R. Contingência. A, I, C, N, S, o flexo Z, N, I, T, N, O, C. Tácito. O, T, I, C, A, G, D, T. Demasiado. O, D, A, I, S, A, M, E, D. Enfadonho. O, H, N, O, D, A, F, N, E. Escrúpulo. O, L, U, P, U, Agudo, R, C, S, E. Hermético. O, C, T, Agudo, M, R, E, H. Anacrônico. O, C, I, N, A, C, U, F, L, C, A, N, A. 29 mais 87. 116. 116 menos 25. 91. 91 dividido por 7 vezes 8. 104. 104 mais 92 dividido por 14. 14. 14 vezes 16, menos 4 vezes 6. 1320. 1320 dividido por 5, mais 6, dividido por 6. 45. 45. 45 dividido por 5, mais 78, dividido por 3, menos 24. 5. 5 vezes 21, dividido por 7, mais 9, vezes 25. 600. 300. 300. 37. 39. 44. Abertura